Sim, sim, estamos vendo e ouvindo, bom dia para você, seja sempre bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Leste. E esperando as suas dicas. Muito obrigado, o jornal hoje é simplesmente muito elegante com as duas apresentadoras aí, parabéns, estou acompanhando, aí já acompanhei o deputado Enio Tato repercutindo um pouco das decisões da mesa diretora, ele que é o primeiro secretário, enfim, daqui a pouco, logo mais, nós teremos o prefeito Gabriel Maranhão, que deve entrar aqui com a gente, ele é do consórcio do ABC Paulista, não estou fugindo da pergunta de vocês não, mas só para a gente colocar aí na pauta quem vem por aí. Bom, as dicas eu posso dar no final, mas primeiro quero dar as informações aqui que eu trago para todo mundo que está acompanhando o Jornal da Rede Alespe, Mel e Priscila. A primeira delas é o plano de retomada pós-crise, que foi anunciado pelo governo nessa quarta-feira, reunião com o presidente Bolsonaro e também pela equipe ministerial, que trata aí de um chamado plano para retomada pós-crise, que prevê aí de 500 a 1 milhão de empregos, plano que deve ser concluído em 90 dias ali pelo meados de julho. Logicamente, agora toda a força do governo é para um combate direto ao coronavírus na área da saúde, principalmente, segurança pública, mas há, portanto, aí um planejamento para a retomada da economia, logicamente, dependendo da retomada da população voltando ao trabalho normalmente. Essa é uma ideia com retomada de obras públicas, com o recurso do Tesouro Nacional, para evitar a escalada do desemprego. A principal fonte de atuação deste plano é desenvolvida pelo Ministério da Infraestrutura, que tem o ministro Tarcísio Freitas à frente, que já indicou 70 obras na área de transporte com projeto de engenharia e licenciamento ambiental já em fase adiantada. Já é um projeto que a gente lembra que o ministro tinha anunciado já no ano passado, de concessões de aeroportos, de rodovias para incrementar a economia do país. Essas foram paralisadas um pouco por conta da pandemia, mas agora volta este plano com ideias de dar uma força bastante importante para essas obras que estão paralisadas, mas que já estão adiantadas na questão ambiental e também de licenciamento e de projetos de engenharia. O plano prevê aportes de R$ 30 bilhões, segundo estimativas, da pasta poderia gerar de R$ 500 mil a R$ 1 bilhão de empregos neste período. E as outras medidas estão vindo dos Ministérios de Desenvolvimento Regional, de Minas e Energia, e uma delas é a retomada de empreendimentos da habitação Minha Casa Minha Vida. Bom, são recursos aí, como a gente explicou, de R$ 30 bilhões. Claro que a discussão agora é o envolvimento com o Ministério da Economia para que, de onde virão esses recursos, né? Todos os recursos agora estão sendo colocados do combate direto à pandemia. Então, essa é uma segunda discussão. Foi, inclusive, dito pelo secretário especial de desestatização e mercado Salim Matar, que ele disse que o seguinte, não há dinheiro público disponível para a realização de obras públicas e geração de empregos. Segundo ele, as concessões e as privatizações serão o melhor caminho para a recuperação da economia. É isso aí, Melissa. Tenho mais informação aqui, depende do tempo que vocês têm. Fique à vontade, Jeremias. Pode falar tudo o que você preparou aí para nós, para nos atualizar. Muito bem. Essa é a primeira questão, né? Bom, só para finalizar, a Casa Civil, então, criou o grupo de trabalho no dia 14 de abril e a previsão que este plano, chamado de plano de retomada pós-crise, seja colocado em prática a partir de meados de julho, né? 14 de abril são 90 dias ali, que seria o mês de férias dos estudantes, que a gente já não sabe mais como é que vai ficar as coisas daqui para frente, né? Mas dá para se considerar uma boa notícia, olhar o horizonte econômico do país para que a gente, aos poucos, possa fazer essa retomada econômica, principalmente Priscila e Mel. Bom, a outra notícia que eu tenho aqui é sobre o Enem. Olha só, Melissa, você tem filhos, Melissa? Não tenho. A Melissa não, mas a Priscila tem, né? Eu tenho uma sobrinha, bebezinho ainda, Mariana, que está em casa assistindo a titia. Bom, a Priscila, acho que também a filha dela, acho que não é época do Enem ainda, né? Ainda não, tem 11 anos. 11 anos, então. Mas, olha, para muitos pais, eu quero ver como é que essas crianças vão falar que não tem tempo para estudar, né? Verdade. Eu vou falar aqui das datas do Enem, mas tempo todo mundo está tendo. Agora, o que precisa ter é organização e disciplina para estudar aí para o Enem, né? Bom, o INEP, o Instituto de Pesquisas, alterou as datas da aplicação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio Digital, para os dias 22 e 29 de novembro. Trata-se, então, do Ensino Médio, o Exame Digital. Também foram alteradas as regras de solicitação de isenção da inscrição. O primeiro edital, ele trazia as datas para o Enem de 11 e 18 de outubro. Também foram definidas novas cidades para aplicação do Enem digital. Vai alcançar todos os estados, inclusive o Distrito Federal. Como é que vai ser a estrutura do exame do Enem deste ano? Será igual, eu estou falando da versão digital, será igual a versão impressa. A aplicação do Enem impresso continua marcada para os dias 1º e 8 de novembro. Então, Enem impresso normal convencional, 1º de novembro e 8 de novembro, do final deste ano, e o digital 11 e 18 de outubro, nessas duas datas. As inscrições começam em 11 de maio, está pertinho, e vai só até o dia 22, então é bom ficar esperto. O valor da taxa de inscrição, R$ 85,00, deverá ser pago até 28 de maio. Bem, na semana passada, o Inep anunciou a gratuidade da taxa de inscrição para todos os participantes que se enquadram nos perfis especificados no edital. Você pode ir lá na página do Enem, só digitar o Enem aí no Google, tem lá o edital direitinho para você entender. Vale tanto essa isenção para os participantes que optarem pelo impresso ou pelo Enem digital. Aqueles que foram isentos em 2019, que faltaram aos dois dias de prova, mas não justificaram a ausência, também terão gratuidade garantida. Portanto, no ato da inscrição, terão a isenção da taxa dos candidatos que estejam cursando a última série do ensino médio deste ano, em qualquer modalidade de ensino, em escolas da rede pública, declarada de ausenso da educação básica. Bom, por fim, esclarecer que quem tenha feito o ensino médio em escolas de rede pública, ou como bolsistas integrais da rede privada e tenham renda per capita igual ou inferior ao salário mínimo, e meio, também estão enfadrados dentro da isenção. Ou que declarar estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica, por serem membros de famílias de baixa renda, que estejam inscritos no Cade Único. Então, quem está inscrito no Cade Único, que é o Cadastro Único para Programa do Governo Federal, este já vai ter a sua isenção da taxa de R$ 85,00 para o Enem deste ano. Agora, só falta estudar, né, Priscila? Ah, sim. Verdade. Gerê, olha, a gente agradece muito a sua participação. E, para encerrar, rapidinho, bem rapidinho, e o livro? Qual que é a sua dica? Pois é, você sabe que, conforme eu falei com o Luciano, eu tenho lido mais livros digitais do que se eu soubesse que você ia me perguntar, tinha trazido aqui. Eu também. Eu estou lendo um livro que chama Como Mensurar Qualquer Coisa. É um livro muito interessante que fala sobre estatística. E ele diz o seguinte, a mensagem, eu não terminei o livro ainda, mas é o seguinte, você consegue mensurar coisas importantes que, às vezes, são ditas como imensuráveis, né? Vamos dar um exemplo. Como é que eu posso mensurar o caráter de uma pessoa, o aumento de certa produtividade que as pessoas falam? Ah, mas isso tem muitas variáveis. Ele ensina no livro que, quando você faz uma boa observação, você reduz o seu nível de incerteza, já é um grande ganho. Você não precisa, muitas vezes, de grandes complexidades para acertar nessas estatísticas. É um pouquinho de matemática aí, né? Para a gente, que é da área de humanas, também poder um pouco dosar com novos conhecimentos. Mas depois eu trago mais dicas para vocês. Espero de vocês também. Ótimo. Ok, Jeremias.